O Bombando na rede de hoje está incrível, gente! Demos uma busca na internet e encontramos essa garotada espetacular! Para começar, você se considera bom no bilhar? Não depois de ver esse garotinho aí! Veja só a precisão dele em acertar as caçapas! Agora ele muda a posição na mesa. O objetivo é acertar todas na caçapa da ponta direita do seu vídeo. Perfeito! E esse aqui? Olha só como esse garotinho é fera no ioiô! Ele arremessa, faz piruetas... Uma habilidade incrível com esse brinquedinho, hein? Essa manobra aqui deixaria qualquer um com os dedos traçados. E que tal uma garota no boxe? Quem poderia imaginar que uma garotinha tão lindinha é fera nesse esporte? Será uma futura ronda no MMA? E falando em futuro, olha o Arthur Zanetti Mirim! Garoto não parece, mas tem uma força incrível para a sua idade. Ele consegue parar no ar como atletas profissionais. Esse outro garotinho segue a mesma prática de esporte. O figurinha faz barras uma seguida da outra, olha só! Uma, duas, três... Foram 31 barras! Incrível! O Bombando na Rede fica por aqui. Semana que vem tem mais, hein? Até lá! Tchau! 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 Tchau!